Oi pessoal, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo e antes de começar esse vídeo, esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje eu vou gravar aqui de novo no Twilight Tower Defense. E hoje não é só um vídeo normal, tá bom galera? Atualizou o jogo, é isso mesmo, tudo vira, atualizar o jogo. E agora tirava as coisas e a gente vai ver tudo que tem aqui, tá galera? Eu estou triste por causa que tiraram o evento de negócio aqui. Eu deixaram esse evento aqui, eu não gosto muito dele. Meu, chatinho. A gente vai ver aqui, as unidades novas que chegaram, o que que é isso? Uou, estranho. Mas tá bom, olha. Aqui no Twilight Log chegou a upgrade de Spider, de Camera Spider, upgrade de Match Camera Band, um Lobby Teleports? Ah, tá bom. Remedys de Maps. Ah, isso, umas crates novas. Então, não vou morrer essas crates novas, né? As caixas crates. As caixas crates. Espera. Ah, tá pulga, 300 e... As caixas crates. As caixas crates. Custa? A corretina agora eu não vi, mas tá bom. O que que é isso? É um novo skip de Toddy também, né? Olha aí, super grade de glitch. Não, upgrade de Match Camera Band. Tá bom, galera. Aí, ó. Vamos ver lá na loja, mas tem... Se o upgrade de Match tá lá, né? Eu acho que... Se ele tiver, ele vai ser um mítico, talvez, né? É, ele não tá aqui. Mas, né? Tá bom. Porra não. E olha, galera. É, deu uma... Um... Negocinho no mapa mesmo, parece, ó. A gente tem que ver também como estão os outros, né? Os mapas... Tá bom, galera. Hoje, a gente vai jogar com as unidades novas que eu tenho. É, que não, as unidades mais fortes que a gente tem. A gente vai ver, viu? Com as unidades mais fortes. E são essas daqui. Eu acho que eu vou tirar ele, que não vai ser muito útil, não. Vou colocar ele no lugar. A gente vai precisar um pra conseguir sustentar o começo do jogo. Eu vou tirar ele, que não vai ficar muito legal. E eu acho que eu vou colocar um... Uma delas, vai ficar boa. E hoje, vamos ver, encalmar pra que a gente irá! Gente, eu acho que atualizou a Twilight City, né? E eu quero muito delas, eu gosto muito. Então, vamos lá, galera! Uh! Galera, a Twilight City tá muito linda! Olha pra isso! É pra... Parece que não mudou, né? Tipo, mas tipo, muda a aparência dela. Tipo, não mudou os espaços, né? Mas tipo, ela ficou bonita! Ó, tem um espacinho a mais também, ó. Olha a... Ah, não, achei que dá pra colocar a unidade ali. Mas tava legal, eu gostei muito aí, assim, ficou bonita! Colocamos ela aqui pra dar uma... Seguradinha leve! O que é uma segurada, sabe? Tipo de... De babies! Segura, baby! Ó, aí a gente vai colocar o santa só! Olha isso! Dá pra colocar o santa bonquinho! Que da hora! Aqui, ó! Deixa eu usar você! Tô esperando! Vamos lá! Uh! Aqui, ó! Dá um skip! E... Pronto! Não vai segurar todos! Mas ela vai dar uma... Uma... Uma limpadinha, até! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uh! Que da hora! 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 Bora! Bate neles! Isso! Agora vai dar um skip! Isso! Ela vai ficar um pouco mais... Forte! Fortezinha! Aí eu vou colocar depois... Ele, ó! Eu consegui! Giro no giro! Fiquei muito feliz quando eu consegui! Eu primeiro o Mítico, né? Que eu consegui! No giro, na sorte! Foi na cagada, gente! Giro! Eu tava lá, olhando pra TV também! Quando eu vi Mítico! Mítico! Largem, né? Deu com a minha mãe! Né? A sorte, às vezes, é boa! E essa unidade tá é fera, até! Legal! Ela tem um rendezinho, tipo, uma bonzã! Um rend muito bom, sério! Olha isso, gente! Ela tem 30! E olha que ela nem começou direito! Eu também consegui isso daqui! Eu não gostei, tipo, muito dele! Mas, tipo, está bem quebradinho, até! Não, eu gostei, porque você demora um pouco, sabe, umas coisas doido! Vou dar aqui pro Gred, porque eu acho que a gente tá... Tá muito legal! Aqui! Tá me estudando bem! Galera! Eu gosto de atrizar sozinha! Não viu muita coisa assim, mas... Eu quero muito essa Spider Camera! O Gred! Eu vou pedir pra ver se, né... Pedir pra alguém nas trocas! Eu sou possível, né? Meu sonho mesmo era eu ter um neprachão! Só que eu não consegui, né? Esse é o meu teste! Eu tentei muito outra noite! Muito mesmo! Eu não tava nem querendo dormir direito! Juro! Eu tentei muito mesmo, galera! Eu não tenho ideia quanto eu tentei! Eu tentei quase tudo! Eu dei... Eu daria, tipo, quase todas as minhas unidades por ele! Só que eu não consigo... E assim... Eu vou tirar ela, porque a gente já conhece... Bastante, eu vou colocar ele pra ver se ele é! E assim, ó! Primeiro ele dá soco! Mas depois ele vai ficar nos tiros! Nos tiros abaixo de doze! Parecia um tiro de doze! Pau! 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 Olha! Uhul! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Quero ir pro oituzito! Isso! Tô dando o primeiro dia nos sandas! Que a gente vai ficar mais rápido no jinho! Tá vindo umas spiders! Spiders! Mas vai vir soco! Olha os socos! Isso aqui! Soquinho! Eu vou contar o dele é bastante até essa aqui! Depois vai ficar bom! Vou pedir um segundo depois! Não sei quando ele é bastante até, mas... Ó! Ele tá bom até, né? E dá mais de um... Não lembro! Acho que é doze milte! Doze milte da nocha! Guri, guri, gari, gari, gago! Entendeu, gente? Que eu falei! É guri, gari, gari, gagu! E olha, olhe, 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 olhe. Eu acho que vou dar a providinha dele ou nele. É! Vou dar os Santos. O Santos tem medo. Tudo bom de folgado. Olha esse folgado aqui, olha! Se eles tells us as davaとか seminars doido pareceu até o foquinho deitado é para quem conhece meu foquinho ele é meu cachorro tá gente para quem não conhece quer dizer e eu dou um pouquinho nele não sei vamos esperar né um pouco ele vai dar 14 mil depois a gente vai colocar o tóxico tá bom gente o toque o tosse que se colocar o toque aqui ó eu vou dar um skip né que não tenho medo não galera nem um pouco de medo doido né então eu estou na escada que tá em tá tipo apelando muito então apelou o dedo vamos que para o ele vai eu segurar o mesmo que o peraí tem mais coisas não é um pouco que ela está usando isso agora ele tá ligado olha uma coisa deixa desligado ele é para deixar o uso ou menos pesado que às vezes eu uso o coletor né todo mundo que eu tô colocando o tosse que é bem né eu não lembrava que ele dá nome em área em área pequena tipo esposa de rédeas bate com a zona logicamente aí eu já fui dele que você pode ver não porque a gente tá no santas tv tv santa tv santa tv rapaz a gente tá se lidando com essas unidades viu caramba a cabana a cabana a cabana a cabana a broa olha essa unidade daqui tá quebrada não lembrava que ela era assim não juro juro mesmo tá quebradinha até eu vou eu vou traduzir para vocês o que que é caramba cabana 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 é caramba tá gente caramba tá não é cabana eu gosto de falar cabana mas não é cabana falem direito eu não falo direito porque não quero mas falem direito 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 elas não estão mais voando consertaram o bug as verdades raquias a gente tem eu acho que a gente já faz ela e as outras são só de enfeite mano a gente não viu como é aqui dentro olha a verdade tá bem quebrada mesmo deixa eu colocar várias delas o que a gente começou a travações o toux é travar muito muito mesmo por isso que deixou logo de vídeo não tá aparecendo o barulho minhas negocinhas agora o barulho para a minha família também o ouvir tá 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 pode ir o primeiro de todos os santos tudo Gostei, gostei, vou deixar aqui a lela, pelo menos é, este. A gente está com alto skip, não está perdendo, não está nem... Tô prendendo direito aqui, gente, eu vou ver se só esse negócio consegue passar, eu acho que sim, talvez, se tudo der certo, elas conseguem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha isso, agora ele também está dando os tiros, os tiros, deixa eu ver, 14 disposos de rédeas, disposos de rédeas. Eu chamo assim, tomo rédeas, não, vamos, explosão. Explosão de frente, não sei nada. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Uauuuu! Tá bom, só deu! 9,29... a gente não... Usou nada praticamente. Essa negócia aqui tá muito quebrada! Ela tá bem quebrada, Rafael, gente! Isso! Olha isso! oi mano o que que é isso? Elas não estão escondendo não, não, não ah, é beside me 2.0, olha isso, eita, passamos faço demais se vocês gostaram do meu vídeo, não se esquece do likezinho e de se inscrever no meu canal, vamos lá galera se inscreve aí, não custa nada